Porque agora eu quero dar também o meu boa tarde pra ele que está aqui do nosso lado, só pode afastar aqui um pouquinho, se quiser até sentar ali pode também, porque aqui é uma casa realmente, pra que vocês fiquem mais à vontade, já tem mais música. Quero dar meu boa tarde pra você, seja bem-vindo aqui, né, trazendo pra gente da sua charcutaria, é o Pedro Roque, você até dançou comigo ali, coisa boa, entramos no clima, né? Com certeza, estamos juntos aí nesse clima do carnaval. E vamos falar sobre charcutaria, porque eu, muita gente ainda não sabe o que aqui em Terezinha a gente encontra, lá no Goiás tem muito também, né, eu acho tudo, que são as carnes defumadas, né, feita com todo um trabalho. É, charcutaria é uma das técnicas mais antigas de conservação de alimento, né, onde os nômades antigamente eles faziam a salga da carne, justamente pra poder dar uma durabilidade mais, uma vida mais útil pra essa carne, pra poder consumir ao longo do tempo. Sim. E a gente faz esse trabalho de charcutaria aqui no estado do Piauí, sou zootecnista formado, especialização em carne suína, e a gente faz o beneficiamento da carne suína. Que é uma carne muito gostosa, você falou de beneficiamento, porque realmente ela, além de tudo, ainda traz muitos benefícios pra gente. É, é uma carne que a gente faz o benefício dela, transformando essa carne realmente em arte, entendeu? Aqui a gente tem os nossos primeiros embutidos, que charcutaria faz parte dos embutidos. E eu tô chocada, porque eu ainda não tinha visto uma filé de tilápia com camarão numa linguiça caseira? Uma linguiça caseira. Passada, Gaete, olha. A linguiça de filé de tilápia com camarão, isso é uma linguiça que eu lancei no mercado pro todo, o Sebrae, já tá com um ano. Sim. E é um sucesso, foi aprovadíssimo, passei quase um ano estudando essa linguiça, porque é complicado trabalhar com peixe, principalmente nos embutidos. Verdade. Aí a gente tem que ter um estudo, a gente fez um estudo, graças a Deus foi aprovado, vários chefes já degustaram, já estão, já tem alguns restaurantes que tem ela no seu cardápio, entendeu? Aqui a gente tá vendo, por exemplo, um produto artesanal também. Essa aqui é uma panceta de rolo defumada. Ah, que tá só no ponto de... Liga o fogo aí, Gaete, a gente só joga, né? E pronto. Aí aqui... Não, aqui eu vou mostrar pra você. Aqui é uma picanha suína defumada. Defumada, ó. Também já tá no ponto. Aqui são ervas que você também já coloca pra... É, a gente agrega ervas, sal de cura, ela passa pelo processo de cura, que é justamente onde entra os sais na carne. Pra penetrar, né? É, e sai a água, o líquido. Isso é um processo de hormônio extremado, que dependendo do tamanho da peça, demora de 7 a 15 dias pra poder ficar no ponto. E pode ser feito, né, com aves, com... É, a gente estudou bastante que a gente é feita com aves, com galinha, com carne de carneiro, com carne de bovina. Essa aqui é uma copa lombo defumada suína. Ah, essa eu quero. Essa aqui, essa aqui, ela já tá no ponto de consumo. Ela, ela, ela pra ficar no ponto, ela fica assim. Aí eu pego ela aqui, coloco no ponto, pode ser no... Não, aqui ela é o seguinte, ela já tá no ponto de consumo, aqui eu vou lhe mostrar. É isso que eu ia perguntar, pode botar na airfryer, pode botar na churrasqueira também, onde quiser, né? Como ideal, como seria. Lembrando que eu passei álcool em mão na mão, viu? Tá. A gente não usa louro, a gente passa o álcool em mão. E aqui, se você quiser, você já pode degustar. Ah, já pode degustar? É, porque aqui ela... Pois então você faz várias tirinhas, eu vou degustar um pedaço e vou servir aqui os minutos do... É, ela aqui, ela já tá no ponto, ela aqui é que nem um salame, é que nem um salame, que nem um presunto. Que eu posso fazer uma tábua difícil pra te receber na minha casa, Gaete, né? Enquanto você vai cortando e eu vou servir nos nossos convidados, pode ir cortando. Tá bom. Mas olha, Pedro Roque, me conta sobre... me conta é ótimo, né? Me conta sobre as linguiças que tem um recheio diferenciado, como é esse processo? É, a gente optou por produzir linguiças gourmet, né, no caso. Sim. Passa aí daquela tradicionalidade, só da carne suína, da carne suína apimentada. Sim. Aí a gente foi estudando, foi estudando, até que a gente conseguiu chegar no ponto ideal de vários tipos de sabores, como a linguiça de filete lápia com camarão, a linguiça do peixe... Brasil com Egito mesmo. Uma linguiça de carne de sol com queijo na manteiga na terra. Ah, essa é uma delícia. 100% nordestina. Acabou de ter falado, Mônica, que tem uma técnica, as pessoas na realidade fazem a linguiça em casa de forma errada, certo? Carneiro, olha... Tem a de carneiro, tem a de frango com queijo e bacon, essa é o espetáculo. Como é que faz? Na verdade, a linguiça, você não precisa botar outro tipo de gordura. Corre, corre. Porque tem a gordura própria da carne. Aí o que é que você faz? Você abre o saco, bota na frigideira, bota dois dedos de água, depois que ela começar a ferver, que ela começar a secar, ela solta a própria gordura e assa na própria gordura da linguiça. Se você botar outra gordura, pode mudar o sabor, pode estourar a linguiça. É, botou lá e fechou os olhos e você vai ser muito feliz degustando essas maravilhas. Mais uma vez para reforçar o seu endereço local. Rua 7 de setembro, o número é 988, próxima à Avenida Joaquim Ribeiro, no bairro Vermelho, é loja física. Pertinho daqui. É, bem pertinho. E todo domingo estamos marcando presença na Feirinha Verde da Universidade Federal. Meu sonho é a Feirinha Verde, vamos domingo. Mandar um abraço para a Iria Nildes, que é a Mariana, que são as coordenadoras, mandar um abraço para todas as linhas. Quer vir lá domingo, viu? Domingo estamos lá marcando presença com todos os nossos produtos agroartesanais. Agroartesanais. E segue as redes sociais também.